Quando te conheci Agora em teus braços, saciado de prazer Relembro os detalhes que fez de você, meu bem-querer Meu bem-querer, amo você Dos teus olhos ganhei o brilho que iluminou a minha mente Dos teus lábios o sorriso que acabou com a tristeza Na tua boca provei o mel que curou minha amargura Do teu corpo o calor que me aqueceu fazendo amor Meu bem-querer, amo você Amo você, meu bem-querer Amo você, amo você Meu bem-querer Amo você, amo você Dos teus olhos ganhei o brilho que iluminou a minha mente Dos teus lábios o sorriso que acabou com a tristeza Na tua boca provei o mel que curou minha amargura Do teu corpo o calor que me aqueceu fazendo amor Meu bem-querer Amo você, amo você Meu bem-querer Amo você, amo você Meu bem-querer Amo você Amo você